Aí, fala comigo. Aquela história do dinheiro, a galera sai distribuindo moeda pra geral? Envelopes vermelhos bonitinhos. Isso aí. Din, din! Opa! Aí é só comprar o que quiser? É, mas peraí, eu vou ter que dar dinheiro pros outros também? Chegamos. Gonji Watai. Ô, tirou a onda. Olha, que lugar massa. Opa, pega essa. Vai, amigo. Já é. Ainda bem que eu me arrumei. Isso? É se arrumar? Não foi. Você sabe que vermelho combina comigo. É. Ó, ó, ó. Oh, she got me chasing, she really got me chasing I can't make you freezing, cause I'm f***ing living legend I drive me four in car, I got a lot of quads I fight me this and that s***, I don't worry for the charge Tá bom, vai. Foi melhor que ficar em casa. É, pode crer. Essa é minha galera. Isso, e olha lá. Ô, agora a gente volta. Pessoal! 恭喜你發財,恭喜你,紅包交出來